E acontece até a próxima sexta, dia 23 de setembro, a sexta semana nacional da execução trabalhista. As varas do trabalho de todo o estado, além da Câmara de Conciliação de Goiânia, participam da ação. Resolver conflitos entre empresas e trabalhadores é o objetivo das conciliações que acontecem todos os dias no Tribunal Regional do Trabalho, TRT. Essas pequenas audiências ajudam muito, dando mais agilidade aos processos trabalhistas. Nós escolhemos processos, então teve que olhar um a um. Aqueles processos com aptidão para conciliar, nós escolhemos mais ou menos 230 processos e pautamos esses processos. E nós esperamos, com a ajuda dos nossos conciliadores treinados, que a gente consiga realizar acordos nesses processos de execução, na maioria deles. Em uma dessas conciliações, o Paulo Henrique saiu satisfeito com a proposta de conciliação. Assim como a empresa reclamada. Foi vantajoso sim, porque eu perdi em parte um pouco os direitos, mas a agilidade de resolver o processo acabou facilitando um pouco para a gente. E dá oportunidade para a empresa também fazer o parcelamento dos valores que seriam devidos, ou mesmo de entrar em um acordo mesmo, uma solução favorável para as duas partes. Todas as 18 varas do trabalho de Goiânia e do interior vão participar do mutirão. Os casos intimados para audiências foram previamente selecionados, mas se ambas as partes estiveram dispostas, podem comparecer ao TRT para fazer a conciliação. Você trabalhador, você empresário, pode nos procurar, só que antes negocia, o trabalhador negocia com a empresa, a empresa negocia com o trabalhador, com a participação do advogado, que é importante a participação do advogado. Aí vocês dirigem, venham espontaneamente até aqui no Tribunal Regional do Trabalho, no Fórum Trabalhista, no setor Bueno, que vai ter um profissional para atendê-lo aqui no segundo andar. E aí nós vamos conciliar o seu processo.